As carpas, para conseguirem reprodução, dependem da fêmea e do macho e da existência de água-pés, onde elas colocam os seus milhares de ovos. Temos que ficar atentos para verificar as raízes dos água-pés, para ver se os ovinhos já estão lá translúcidos, porém bem visíveis. Como as carpas têm o hábito de comer os ovos e os alevinos, temos que separá-los para que continue seu amadurecimento e se tornem fortes. O mais interessante é que os água-pés dão essa belíssima flor, o que embeleza, sobremaneira, o tanque em que está a reprodução, os filhotes advindos da reprodução das carpas. Não sei se consigo, acabei de colocar alimentação, se consigo visualizar as carpas e os água-pés floridos. Acredito que sim, dá um pequeno zoom para facilitar a visualização. É ou não é um bom passatempo? Passar parte da manhã cuidando das carpinhas, já se pondo meninas grandinhas e os água-pés florindo lindamente. Eu acho que todo mundo gosta. Eu sou suspeito para falar, porque se pudesse passaria o dia todo só olhando e cuidando dessas carpas nesse tanque. Graças a Deus, já sou aposentado e posso me dar o luxo de gastar meu tempo do modo como me apraz. Isso são coisas que não voltam mais ou coisas que o tempo levou? Obrigado. Obrigado. Obrigado.